Eu não sei se vocês viram, mas saíram umas novas cartinhas aí da seleção da fase de grupos da Champions League. E não só isso, também saíram as cartinhas Heroes da UEFA, que são cartinhas sensacionais. Vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, o draft tá cada vez melhor, já deixa o likezinho. E olha só, temos o Morientes, Riberi Icon e o Quadrado, né? O Quadrado é aquele eletrizante. Eu acho que eu vou de Quadrado, ele faz a lateral direita, é verdade, né? Pode ser uma boa pra gente. Não é uma tática que tem pontas, né? Isso pode nos prejudicar, porque várias dessas cartinhas apelonas são pontas, tipo o Ronaldinho Gaúcho que eu tô caçando, mas eles encaixam em outras posições também. E aqui, amigos, deixa eu ver, vamos pegar o Isco. Nossa, mano, o Isco, velho, verdade, sumi do Isco, né? Depois que saiu do Real Madrid, parece que eu nunca mais escutei o nome do homem. Opa! Ó, essas são as novas, tá? Heróis da UEFA. Teve até uma promoção de lançamento do UFC, que se você comprava na pré-venda, você ganhava uma cartinha dessas, tá? Mas agora elas lançaram mesmo no Ultimate Team. Hum, o Icosta, mas aí não tem como. O Pelézinho é o Pelézinho. Cara, já conseguimos o Pelé. Miller, olha, dois icons brabo de início. E agora o companheiro do Miller aqui não foi legal, né, gente? Não foi legal. Eu vou pegar aqui o Baxuia, se é assim que se fala. Vamos lá de volante, o primeiro volante aqui. Busquets. Aí não, né? Vamos de Cantê. Olha esse Cantê, cara. Brabo. Cartinha braba do Cantê. E o outro volante. Uh, Gattuso, pra distribuir aquela chegadinha mais dura, né? Nos jogadores mais habilidosos, Gattuso gostava de bater um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Chegava firme. Ele tem aqui playstyle plus de incansável e também de interceptação e xerife, né? Na verdade, o único playstyle plus é esse aqui. O resto são playstyles normais. Normais que eu digo é que não são plus. É só isso. Vamos com o nosso zagueiro. Já temos três icons do time. Rapaz, até que tá bom hoje em Gomes. Temos o Gatti. Não conheço esse Gatti, mano. O Williamson. Essa jogadora parece ser boa. Williamson. Cartinha dela tá braba. Eu tô entre ela e o Gomes, na real. Acho que eu vou dar uma moral pra ela, tá? Mas o Gomes é mais rápido. É, vou de Gomes. Foi mal, Williamson. Quem sabe numa próxima. Numa próxima você entra aqui. E agora temos o Pamecano aqui pra nossa zaga. E no gol? Será que vem um iconzinho do Niais? Será? Será que vem? Não. Vem o Donnarumma, né? Donnaruminha. Tem o Navas também. Eu vou de Donnarumma. Um Davis cairia bem, mas o Roberto Carlos seria perfeito. Robertson. Robertson é o homem. Robertson é o nome. Time titular pronto. Não está um time ruim. Teríamos que mudar principalmente o ataque e o meio campo ofensivo. Mas o atacante aqui tem que mudar. A gente tem que tirar um parça melhor pro Miller. Puleiro reserva. Já não começamos com aquela sorte. Então eu vou pegar esse cara aqui. Se aparecer um zagueiro melhor, também vou ficar feliz. Opa, opa. Esse aqui eu já testei. Nossa, mas peraí. Me deixou em uma situação complicada do Niais aqui, família. O lateral esquerdo. Ou o Davis lateral esquerdo também. Esse cara eu testei no último draft. Ele é muito bom. Eu botei até na zaga. Ele não joga de zagueiro. Não tem ali a posição alternativa como zagueiro. Mas ele jogou bem pra caramba. Mas aí tem o Davis. Mas eu vou pegar... Nossa, difícil, velho. Eu vou pegar esse cara aqui numa dessa e eu faço a mesma coisa que eu fiz. Boto na zaga e vambora. Colibali. Colibali aqui. Mais um zagueiro bom. Volante a gente tá bem. Gattuso e Kanté. Tá ótimo. Não faz isso comigo, mano. Olha isso. Talisca também é brabo, velho. Quem você escolheria aqui? Eu vou pegar o Kaká porque eu não lembro ter testado o Kaká. Esse Kaká aqui. Esse Kaká, que é o Kaká eletrizante. Mano, Kaká eletrizante Pelé. Meu Pai Amado. E o Neymar, né, mano? Nossa Senhora. O Neymar tem mais classificação geral que o Kaká. É verdade. O Kaká tem 5 de fintas também. Tá? Ele... Deixa eu ver aqui. Estilo de corrida controlada. E o Play Style Plus dele é veloz. E ainda tem o domínio. Tem passe direto. Chute colocado. E pé de velho. Ah, acho que o Kaká tá bem apelão, hein? Mas o Ney é muito liso. E tem o veloz também, né? Eu vou de Kaká. Pra juntar o máximo possível de Icon. É isso. Mas... Nossa, dói deixar aquele Neymar, mano. Dói. Vamos lá, hein? Aqui não foi tão bom, né? Mas o Mitoma é bom. Deixa o Mitoma aqui. Precisamos focar em um atacante, cara. É um atacante. Uh! Apareceu. Apareceu. Cantona. A gente tem um ataque pesado, hein, mano? Cantona e simplesmente Miller. Estamos aí com 5 Icons. Mano, se eu conseguir mais um Icon, eu acho que eu bato meu recorde. Eu acho que... Uh! Meu Deus, 6 Icons, mano. Olha essa imagem que dá pra fazer, hein? Só pra fazer a imagenzinha da Thumb. Se liga. Um ataque inteiro de Icons, mas aí não vai dar. Quem vai perder a vaga, eu acho que vai ser o Cantona aqui na frente. Que isso? Vamos lá. Se aparecer mais Icons, eu vou explodir de felicidade. Politano, Chiesa... Vamos pegar esse soco. Corre muito esse soco, hein? Ele faz meio campo esquerdo, ponta direita. Deixa ele aqui. Cara, se aparecer mais um Icons, vai ser muito épico. Muito, muito, muito épico. João Félix, do Barcelona. Ok. É, reta final. Agora, Donniei vai tirar o pé, né? Com certeza, mano. Com certeza. Duas cartinhas. Veio muito Icons. Ó, veio uma carta boa aqui, né? Duas. A tal da Malar e a Atene. Se é assim que se fala o nome das jogadoras, né? Vamos pegar a jogadora do Real Madrid. E pra fechar... Era mais um Icons, Donniei. Ia me fazer muito feliz. Mas eu não tenho muito o que reclamar também, né, gente? O time ficou absurdo. Eu queria falar pra vocês que classificação geral em 90 já podemos começar a sonhar, hein? 89. Daqui a pouco vão sair aí os TOTS, né? O Team of the Year, né? A seleção do ano. Então, assim, cara. Draft já tá bem apelão, né? A gente tá em dezembro, mas já dá pra sonhar com uma classificação geral em 90. Olha esse time. Ficou muito bom. Nenhum treinador me ajudou. Triste. Então, eu vou pegar aqui o Pelegrini. Era só um pontinho pra gente completar ali 100% de trozamento. Cruyff, Pelé, Lizarazul. Esse é o nosso time. E é isso, cara. Ó, convenhamos, hein? O IFC tem vários defeitos. Mas vários defeitos bugs. A gente tem que falar a real mesmo. Mas uma coisa que a IA fez de bom nesse IFC foi finalmente botar os jogadores nas suas posições alternadas ali, alternativas, né? E eles ganham o entrosamento também. Isso ajuda bastante na montagem do time, né? Muita coisa mesmo. O cara tá com o time brabo também. Vou jogar do time. Robertson. Nossa senhora. Ó o Miller. Vamos testar. Ih, Pelé. Tá impedido. Que pena. O cara vai vindo. Olha aí. Cuidado, cuidado. Opa, mecando monstro, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tomamos. Nossa, perdeu. Foi a jogada do Miller. Aí. Rapaz, que esse cara que vem matando ele ali. Boa. Aí. Cacá quase chegou. Cacá. Segue conduzindo no ataque. Caramba, agora tomamos. Agora tomamos. Agora vou te falar, ele fez um passe bem mequetrefe. A bola passou do lado do meu jogador ali nem pra esticar a perninha. 1x0. A gente tá no lucro, né? Já era pra ter tomado antes. Ô Cacá, que arrancada. Nossa, Cacá. Golaço do Miller. 1x1. Mano, o Cacá tem uma arrancada que lembra o Cacá naquele tempo de ouro dele. Absurdo. Cruyff recebe. Cruyff. Boa jogada. Miller. Faz o gol, Miller. Oxe, que tirada do Grimaldo. Escanteio. Miller. Vai tomar banho. Como que pegou? Como que pegou? Ah, a gente vai tomar o gol, né? Dona Aruna pegou. Boa. Boa, Cruyff. Nossa. Que golaço do Cruyff. A bola no Cacá. Será que chega? Quer dizer, é o Cacá, é o Cacá. Ah, chegou não. Olha o Cacázinho. Ah, perdi o gol, velho. Perdi o gol. Ele mexeu o goleiro pro lado, eu chutei no lado que ele chutou. Olha o Pelé. Cruzamento. Uh, quadrado. Três. Três a um. Golaço. Jogadaça do Pelé. Que cruzamento. Olha lá, modo carreira jogador, hein? Aquele cruzamento perfeito. Ixi, tem que cuidar. Tem que cuidar. Boa. Ah, vai dar pênalti. Ou falta. Ah, para, juiz. Mano, eu não fiz nada. Sério, eu não apertei nenhum botão. Eu só tava correndo atrás. O que é isso, velho? Quase peguei, mano. Quase peguei. Boa bola. Pegou o gol. Pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. Deu um rapa por trás do Miller. Olha lá. Nossa. Vamos lá, Pelé. Capricha, Pelé. Boa, Pelé. Boa, Pelé. É isso. Pelézinho. Monstro demais. Tá aí, fazendo uma marra ainda. Esse Cruyff é muito brabo. Bora com o Miller. Gerd Miller. Ó, o Miller. Rapaz, quase fez um golaço. Bolaça, bolaça. Ah, Gattuso. Qual a chance, mano? Ai, ai. Gattuso, perdidaço. Pelé. Cruzamento. Quase. Pelé com a bola. Hum, ganhou no pé de ferro. Golaço. Mas ganhou no pé de ferro ali, né? No jogo de corpo ali. Sei lá, na trombada. Pelé é brabo. Não tem jeito. Robertson. Não, não pode perder ali, né, Robertson. Olha a zebra, hein? Ai, vai... Vamos tomar. Tá na cara que vamos tomar. Boa. Acabou-se. Acabou-se. Foi um jogo bom. Foi um jogo bom. Nosso time, cara, muito brabo na frente, né? E esse cacá é muito monstro. Pelé, nem preciso falar. Cruyff, não preciso falar. Miller, testei. Gostei. Gattuso. Cantei ali no meio campo. O time ficou ótimo. Vários icons. Que isso, hein, mano? Que isso. E olha, lembra que eu falei lá no meio do vídeo, né? Já dá pra sonhar com uma classificação geral de 90. Porque tá saindo cartinhas apelonas. Daqui a pouco a gente tem o Totti aí chegando. Vai ficar insano o negócio. E o melhor da partida não poderia ser outro, né? Edson Arantes Nascimento. O Pelé, um gol e uma assistência. É isso, rapaziada. Que draft, amigo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até mais.